Eu agradeço a você que nos acompanha nesse momento mariano, que Deus o abençoe. E nós iniciamos saudando nossa mãe e pedindo também a sua intercessão. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Infundi, Senhor, em nossos corações a vossa graça, para que conhecendo pela anunciação do anjo e a encarnação do vosso Filho, cheguemos também, por sua paixão e morte na cruz, a glória da ressurreição. Pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Nós temos algumas práticas penitenciais nesse tempo da quaresma, a oração, o jejum e também a esmola. A caridade pastoral é uma prática própria da vida cristã, de modo mais intenso, então, nesse tempo que nós estamos celebrando. Nós podemos, irmãos, exercitar a nossa amizade sincera, como a campanha da fraternidade nos pede, o perdão, a tolerância, o diálogo, a paciência. Jesus nos pede que tudo isso seja de coração sincero. Senhor, abençoai as nossas famílias, defende-os de todos os perigos, dai saúde aos doentes e conforto a todos aqueles que sofrem. e abençoai a água criatura vossa. Que ela seja sinal da vossa presença, saúde para o corpo e para a alma. Que a benção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Até o próximo programa, se Deus quiser. Música 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 Música